O que está acontecendo? Algumas imagens que você irá ver nesse vídeo mostram chuvas de pedras negras. Esse acontecimento vem assustando as pessoas nas redes sociais. Mas o que realmente seria isso? É o que você vai descobrir no vídeo de hoje. Mas antes de assistir esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Fazendo isso, você receberá vídeos do canal toda semana. Esse ano, por incrível que pareça, está sendo marcado por vários acontecimentos. Vamos dizer assim, meio que estranhos. Ou seja, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E alguns afirmam dizer que isso seria um sinal divino. Bem, depois coloca aqui o que você acha. O fato é que realmente várias coisas estão acontecendo. Como tempestades de areia no interior de São Paulo, redemoinhos de fogo, o planeta escurecendo, terremotos no Brasil e no mundo, vários vulcões entrando em erupção ao mesmo tempo e inclusive o super vulcão Wellstone dando sinais de alerta. Bem, e por aí vai. Depois, se você não viu nenhum vídeo, corre aqui no canal e dá uma conferida. O fato é que agora apareceu nas redes sociais uma chuva de pedras negras que vem assolando a Itália. Mas, o que seria essa chuva de pedras negras? Bem, diferente do que muitos estão falando, não é o apocalipse. Fique tranquilo. Essa chuva nada mais é do que uma nova erupção de um vulcão. Isso mesmo, o vulcão Etna na Itália, na Silícia, registrou uma nova erupção. Essa erupção provocou uma chuva de cinzas nos municípios mais próximos. O Instituto Nacional Italiano de Geofísica e Vulcanologia informou que um fluxo adicional de material piroprástico foi expelido da cratera do vulcão. O vulcão já sofreu 52 convulsões desde fevereiro. Após a expulsão das lavas, uma chuva de cinzas se espalhou ao Nordeste, caindo em algumas cidades. A atual fase erupitiva do Etna não afetou em nada até agora. Porém, autoridades alertaram sobre sérios riscos às lavouras, ao qual pediram intervenção urgente do governo para proteger os empresários agrícolas. Além disso, após as últimas e recentes erupções do Etna, fez com que ele aumentasse mais de 33 metros, chegando ao seu cume atual nos 3.357 metros de altitude. Bem, essas últimas erupções foram responsáveis por essa chuva de pedras negras que você vai ver nesse vídeo. As companhias aéreas cancelaram voos por causa das cinzas do Etna, na Itália. Sendo o vulcão mais ativo da Europa, expeliu violentamente nuvens de cinzas que atingiram casas e carros. As cinzas percorreram 32 quilômetros de distância. A atividade é a mais violenta vinda do Etna este ano. No vídeo, é possível ver pessoas usando guarda-chuvas para se proteger da chuva de pedras negras expelida pelo vulcão Etna. As imagens são realmente impressionantes. Carros e casas foram atingidos pelas cinzas do vulcão. Fique agora com as imagens da chuva de cinzas. E claro, separamos para você dois vídeos no final desse vídeo. Depois, corre lá conferir. O que é isso? O que é isso? E aí, você já sabia dessa chuva de pedras negras que aconteceu recentemente? Conte-nos aqui nos comentários. O que você está achando de 2021? Conta aqui pra gente. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri